Livro do profeta Isaías, capítulo número 6 Trono de homem tem começo, tem meio e tem fim Ministérios tem começo, tem meio e tem fim Chamada tem começo, tem meio e tem fim Se faltar homem na terra pra glorificar Ele levanta pedras pra glorificar o seu nome Mas Deus não fica sem adorador Existe uma posição sendo usurpada Desde quando Deus constituiu o primeiro casal na face da terra O lugar que você estava em marca e uma patente alva sobre ela O Filho de Deus pagou o preço exigido Pra que eu e você nos tornássemos filhos de Deus Os serafins são a menor classe angelical E por uma maneira muito especial Eles estão acima do trono de Deus voando Aleluia E acredite, você não vai encontrar com Jesus pendurado no madeiro Você vai encontrá-lo assentado no trono de glória A cadeira usurpada que Satanás tempo desejou Ele assentou-se nela